Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal, as ideologias do mundo moderno, do homem moderno Anda querendo afastar Deus, o sagrado, até mesmo Nossa Senhora dos Homens É o que vemos propagado pelo socialismo e também pelo liberalismo Em uma entrevista um pouco antiga, de 2017, a ajuda à igreja que sofre O cardeal Joseph Zen disse que os comunistas chineses têm medo de Nossa Senhora de Fátima Tem um tamanho medo, acham que essa aparição de Fátima é uma aparição anticomunista Sim, é uma aparição anticomunista, antiliberal, ante todas essas ideologias absurdas Que nós vemos que querem afastar o homem de Deus, que pregam pela idolatria aos homens Na entrevista, ele foi questionado se os chineses conheciam as aparições de Nossa Senhora de Fátima Se a China, até o governo chinês, tem conhecimento delas O cardeal respondeu que sim, que todos já ouviram falar das mensagens de Fátima Até mesmo os alto escalão do comunismo Elas nos deixam muito preocupados, disse o cardeal Os comunistas, na verdade, têm medo de Nossa Senhora de Fátima Uma coisa toda tem se tornado ridícula Por exemplo, os comunistas não se opõem a que alguém vindo de outro país Entre na China com estampas de Maria Imaculada Ou representações de imagem milagrosa de Maria Auxiliadora Imagens de Nossa Senhora de Fátima, no entanto, estão proibidas Ou seja, eles proíbem o povo chinês a ter Eles consideram os acontecimentos de Fátima como anticomunistas O que é claro que não é mais do que a verdade Ele comenta também, nesta entrevista, que eu deixarei o link aqui na descrição Sobre como esse império, digamos assim, comunista Propaga a corrupção, como é falho E também como eles perseguem os católicos A ACN, ajuda a igreja que sofre Ela é uma organização que visa proteger os católicos perseguidos Seja nos países comunistas, os árabes onde o extremismo islã toma conta Ou mesmo em Israel, onde até muitos judeus ortodoxos Judeus extremistas perseguem católicos Alerta também pelas perseguições de católicos na África Por exemplo, em Moçambique, onde muitos ataques ocorrem contra os católicos Nós temos que rezar muito pelos católicos perseguidos Especialmente os que mantêm essa devoção em Nossa Senhora de Fátima Qual trouxe uma bela mensagem de oração de conversão a todos A todos, rezar sem cessar o Santo Rosário Uma dos clamores que ajudará a derrubar essas ideologias Essas ideologias comunistas, liberais, etc. são passageiras Por fim, o Imaculado Coração de Maria triunfará Quem se vende essas ideologias A quem prefere idolatrar o homem E todas essas ideologias modernas falhas Sempre padecerá Pois Deus eterno, a Santa Igreja vive há dois mil anos Mesmo com tamanha perseguição de católicos lá na China Ainda há quem não se curva a essas ideologias grotescas e horríveis Propagadas pelo comunismo E um alerta a todos aqueles que vivem em idolatrar ideologias liberais Saiba que o liberalismo foi um tapete Abriu alas ao comunismo Foi participante, ajudou E muitos dos que se diziam liberais Se venderam aos comunistas Só ver mesmo a história dessas nefastas ideologias E o fim que se deu a todos esses países São ideologias que destroem a fé São ideologias condenadas por muitos e muitos papas Interessante ver nessa entrevista Como o cardeal não tem medo realmente de dizer a verdade Não tem medo de alertar sobre este perigo E também enaltecer Maria A devoção mariana Que neste dia de Nossa Senhora de Fátima Todos aumentem mais sua devoção E oração a Santo Rosário Pelo fim do comunismo, do liberalismo, do aborto De todas essas ideologias nefastas A ideologia política não nos cabe Nem comunismo, liberalismo Assim como tantos papas como Leão XIII, Ven. Pio XII alertaram Deus abençoe a todos Maria sempre A ideologia política não nos cabe A ideologia política não nos cabe A ideologia política não nos cabe